Música Foi adiada na Assembleia Legislativa a votação em plenário do veto governamental a proposta de redução do ICMS para o setor de bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Após intensos debates, o presidente do Parlamento, deputado Moacir Sopelsa, anunciou o acatamento de um requerimento protocolado por líderes das bancadas do MDB, PSDB, PSD, PT e PP pedindo mais prazo para a discussão da proposta. De acordo com Sopelsa, o adiamento está dentro do prazo regimental para análise do veto governamental que é de dez sessões ordinárias. A intenção é construir um consenso entre o governo do Estado e o setor empresarial. A intenção de protelar é para ir buscar um entendimento, é para ir buscar um entendimento. Não está envolvendo só a questão das bebidas, está envolvendo o leite, está envolvendo a farinha de trigo, o leite está saindo da cesta básica, é uma discussão que nós precisamos fazer. Tem algumas questões que estão postas no projeto que precisam ser melhor esclarecidas. Ah, não tiveram tempo para esclarecer? Tem tempo para esclarecer, mas nós precisamos tirar do projeto. Então essa foi uma decisão, uma decisão pensando em encontrar um encaminhamento que possa atender os setores. O líder do governo na Assembleia, deputado José Milton Schaefer, do PP, também defendeu o adiamento da votação do veto para a construção de uma proposta mais duradoura. O parlamentar disse que a simples derrubada do veto levaria à judicialização da proposta. Alguns desses vetos, por ser de iniciativa parlamentar, eles são inconstitucional. Então mesmo nós mantendo o veto aqui, amanhã o executivo pode derrubar lá na frente. Então a ideia da Assembleia, impedir mais algum tempo, é tentar construir uma solução mais sólida, definitiva para esse caso. Todos os projetos são importantes, mas alguns deles contêm problemas de inconstitucionalidade por ser de iniciativa parlamentar. Alguns deputados reforçaram o posicionamento a favor da derrubada do veto e destacaram a dificuldade quanto a um possível acordo entre o governo e representantes do setor. Essa construção não aconteceu até agora? Essa tentativa de acordo, essa tentativa de convencimento de uma das partes? Eu sou bastante receoso, se vai ser possível, mas que seja votado e seja anunciado quando vai votar com transparência e com antecedência, para que esse pessoal todo que estava aqui hoje possa vir novamente aqui na Assembleia. Falta de respeito com aquelas pessoas que estavam aqui aguardando que fosse feita essa votação, nós nos preparamos para ela, houve uma reunião e de forma só dada e de último minuto ser retirado de pauta, para mim uma falta de respeito. A redução do ICMS para o setor de bares e restaurantes foi incluída na forma de emendas parlamentares ao projeto de lei aprovado no final do ano passado, que alterou parte da legislação tributária. Essas emendas previam a redução do imposto cobrado de estabelecimentos do setor de 7 para 3,2% no caso de alimentos e de 25 para 3,2% no caso de bebidas alcoólicas. No entanto, o governador Carlos Moisés vetou as emendas e desde então o parlamento tem intermediado o diálogo entre as partes para a construção de um acordo.